Além de bem informada, o Bom Dia vai deixar você na moda. Não perca a promoção Bolsas da Moda Bom Dia. São cinco modelos exclusivos de bolsas para você dar um up no seu visual. É só recortar os sete selos que sairão diariamente no Bom Dia e colar na cartela que será publicada no jornal. E com mais R$ 13,90, você troca por uma bolsa. Todo domingo será uma bolsa nova. Acesse redebondia.com.br e saiba mais. Bom Dia, com o leitor e ponto. Amém.